De volta no 6 Horas Notícias ao vivo, Juliano. É isso aí, olha só Mariana, a poluição do ar é a causa da morte de pelo menos 50 mil pessoas por ano aqui no Brasil. Manaus, por exemplo, está hoje entre as cidades brasileiras com os piores indicadores de qualidade do ar do país. O excesso de poluição traz consequências que podem afetar o clima e também a biodiversidade. A gente não enxerga, mas a poluição do ar está mais perto do que imaginamos. Manaus é a sétima maior capital brasileira. Construída ao longo de séculos no meio da floresta amazônica, a cidade tem hoje duas vezes mais poluentes na atmosfera do que o tolerável pela Organização Mundial de Saúde. São 20 microgramas de partículas por metro cúbico de ar, quando o ideal seriam 2,5. E os problemas vão muito além dos malefícios à saúde. A presença de poluentes em excesso na atmosfera afeta a produção das chuvas. Quanto mais partículas de fumaça e de gases no ar, menor a precipitação. E isso não afeta apenas a região amazônica, prejudica todas as regiões do país. E a maior parte do vapor de água que recebemos na região sul-sudeste do país, na verdade, é processado pela floresta amazônica e irriga toda a produção agropecuária do sul e do sudeste do Brasil. A poluição de Manaus, levada pelos ventos, cresceu 200% nos últimos cinco anos. Até as plantas sofrem com os efeitos dos aerossóis poluentes. As árvores terminam fazendo uma fotossíntese ineficiente e sequer conseguem absorver o gás carbono. E se a base de qualquer ecossistema está doente, todo o resto é prejudicado. Nós observamos um enriquecimento enorme, por fator 4, da quantidade total de partículas na atmosfera, que impacta fortemente o funcionamento do ecossistema amazônico no entorno da cidade de Manaus. Queimadas e desflorestamentos se somam às causas mais comuns e são responsáveis por cerca de 15% dos poluentes presentes na atmosfera. Reduzir o consumo de combustíveis fósseis em fábricas é uma das lutas do Legislativo do Amazonas. Muitas fábricas que hoje não estão adequadas às normas ambientais. Então, o nosso papel hoje, como presidente da Comissão de Enseñamento Básico, é o monitoramento. No Brasil, 50 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência de doenças provocadas pela má qualidade do ar. Mudar essa realidade penosa não depende apenas do poder público, é papel de cada um de nós. Olha só essa imagem impactante aí da ponte Rio Negro, né? Nós acabamos de falar sobre essa situação, né? Manaus amanheceu com esse fumaceiro hoje, nessa quinta-feira, né? E realmente não depende só das autoridades, depende de cada um de nós, né? Exatamente. Olha, a gente está na semana mundial aí do meio ambiente. Ficou alerta, a gente daqui a pouco vai chegar no período seco aqui na Amazônia. Muita gente gosta de fazer aquele foguinho no quintal de casa, queimar o lixo. Isso é muito prejudicial e para a saúde. E olha só, principalmente para quem mora nas ruas principais da cidade, a gente também tem um problema aí do monóxido de carbono, né? Onde a gente tem que estar sempre limpando a frente da casa, o pátio da casa. Marina que mora em prédio sabe disso. Ruas principais é um grande problema. Ficou alerta aí para que todos nós também possamos ter a nossa contribuição na preservação com o meio ambiente. Com certeza, viu? E olha só essa notícia, algumas espécies de peixes podem simplesmente desaparecer da Amazônia. O alerta foi dado por pesquisadores que apontaram o pirarucu, o tambaqui, o aruanã e também o jaraqui como os peixes amazônicos com maior risco de extinção. Pescadores de pelo menos 30 municípios do Amazonas têm enfrentado problemas com a redução de cardumes de peixes em localidades com grande atividade de pesca. Isso tem causado preocupação, principalmente com a possível extinção de algumas espécies. É o caso do tambaqui. A espécie pouco é encontrada por pescadores. O que hoje é consumido em Manaus vem de outros estados ou de tanques de piscicultura. De acordo com especialistas, o tambaqui pode desaparecer dos rios da região. Nós queremos que tenha preservação das espécies para continuar tendo as populações dessas espécies para ter a nossa futura garantia do nosso esforço de trabalho e ter também alimentação para o nosso filho, para o consumidor final que está lá na ponta. Este pescador é de novo o aripuanã no interior do Amazonas. Ele conta que no rio Madeira, o tambaqui, o pacu e a sardinha estão escassos. São os peixes de mais comercialização, que mais é comercializado, que tem maior valor comercial. Então está escasso. Problema semelhante está acontecendo com outro peixe bastante típico da região, o jaraqui. Segundo os pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, a espécie está cada vez menor. Resultado da pesca em grande quantidade, que acaba obrigando os peixes a se reproduzirem cada vez mais cedo. Tem um impacto na renda do pescador, na formação da sua renda, que vai ter que substituir ao longo do tempo as espécies anteriormente mais valiosas por espécies de menos valor comercial. O levantamento da situação atual e propostas discutidas durante o encontro serão encaminhados ao Ministério da Agricultura. Notícia preocupante essa. Imagina todo mundo que gosta daquele tambaqui de fim de semana ficar sem o tambaqui, que hoje não é produzido, não é pescado aqui no Amazonas, mas vem de outros estados aí do país. E olha, dados do Ministério do Trabalho acabam revelando que Manacapuru é a cidade que mais cresceu no ranking de geração de empregos diretos, agora no ano de 2019. O Ministério do Trabalho, através do Caged e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontam que Manacapuru, município na região metropolitana de Manaus, foi o município que mais cresceu e se destacou na criação de empregos diretos no período de janeiro a abril deste ano. No comércio, 120 empresas foram criadas e com elas, acima de 100 contratações. Nós tivemos a necessidade de abrir mais uma empresa, né? E com a abertura dessa nova loja, nós tivemos que fazer uma contratação de 18 colaboradores. Então, nós vimos a necessidade e vimos também que o movimento aí fluiu e a gente está conseguindo chegar a um objetivo expressivo da forma que os nossos diretores querem. Quem entrou no mercado de trabalho nesse período fala da satisfação. Eliabson, por exemplo, estava há seis meses desempregado. E agora, com essa expansão no comércio, teve uma oportunidade. É um prazer estar de volta no mercado de trabalho, né? Trabalhando. Agora a tendência descendo é só melhorar o mercado de trabalho. Manacapuru teve um registro de 65,71% de admissões contra 34,21% de desligamentos, seguindo de Tabatinga, com 61,26% de admissões e 48,78% de desligamentos. O presidente da Câmara dos Dirigentes e Logistas de Manacapuru, CDLM, explica o motivo desse crescimento. O emprego deu uma diminuída, né? Aumentou mais a parte de formalização de colaboradores por parte dos nossos empregadores, levando em consideração a questão do setor primário, não é isso? A parte da agricultura aí com a pecuária, a criação, a parte do pescado, enfim, né? Então, o setor primário, ele ajudou a alavancar a economia do nosso município. Onde, com a venda do pescado e do setor primário no município, os lojistas, os nossos comerciários, puderam, assim, estar aumentando as suas vendas e, com isso, empregando mais, reduzindo o desemprego e melhorando a qualidade de vida dos nossos municípios aqui de Manacapuru. E olha só, os moradores do loteamento Tonzinho Saunier, lá na zona oeste da cidade, estão fazendo um apelo ao poder público municipal para que alguma providência em relação às ruas do loteamento possam ser tomadas. Vamos ver na reportagem. Bom dia, bom dia você em casa, bom dia parintinenses que moram em Manaus. Nossa reportagem foi chamada pelos moradores do loteamento Sonnier, na zona oeste da cidade de Parintins. Nós fomos chamados aqui para mostrar uma situação muito difícil. Aqui no loteamento está o sindicato dos professores municipais, mora muita gente para cá e a situação deles é muito difícil. A começar por esta entrada aqui, que você confere nas imagens de Zé Pimentel. Vamos mostrar a realidade dessas pessoas que estão morando em situação muito difícil aqui no loteamento Sonnier. Lama e lixo desafiam a paciência das famílias que moram no loteamento Sonnier, na zona oeste da cidade. À noite, viram reféns do tráfico de drogas e da violência. Nesta parte da cidade, está localizada a sede do sindicato dos professores municipais e a presidente, professora Arineide Tavares, interpreta o sentimento de frustração dos moradores com a realidade que vivem. Você imagina uma pessoa doente para sair daqui, alguém para vir trazer alguma coisa para cá para esse loteamento. Então, tudo está muito difícil e nós estamos solicitando, apelando mesmo para a Secretaria de Obras para fazer esse serviço aqui no bairro. Esta é a realidade das famílias que moram aqui no loteamento Sonnier, na zona oeste da cidade de Parintis. Segundo a Secretaria de Obras do município, qualquer obra aqui, qualquer ação aqui, só pode ser feita quando chegar o verão. Enquanto não chegar o verão, as famílias vão continuar sofrendo esta situação. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu de Souza, aí de Parintis, na interior do Amazonas, a ilha Tupinambarana. A gente vai ao vivo com a Meixa Piama, que está lá no Distrito Industrial. Porque haveria uma manifestação hoje aí na Motoronda, não é, Mey? Pois é, Mariana, eu estou aqui no Distrito Industrial, na zona sul de Manaus, bem em frente à empresa Motoronda, porque os trabalhadores estão aqui todos reunidos e fazem uma manifestação. O que acontece, Mariana? Essas pessoas que estão aqui são trabalhadores de uma empresa terceirizada que presta serviços aqui para a Motoronda. E eles estão fazendo várias reivindicações. Segundo eles, eles estão trabalhando praticamente em regime de escravidão. Segundo eles, eles não trabalham, muitos deles, sem o EPI, que é aquele equipamento de proteção individual. Eles também não possuem um local para fazerem as suas refeições, além de que também o salário fica atrasado às vezes, e outras reivindicações também que eles estão fazendo aqui em frente. Além disso, também, eles são contratados apenas por 10 dias para não possuir nenhum tipo de vínculo empregatício. Eu vou conversar agora com o Cícero Custódio, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. O que está acontecendo aqui, Cícero? Fora essas outras reivindicações que vocês estão fazendo, a empresa também entrou na Justiça e conseguiu uma liminar, né? É, o que acontece aqui é que os terceirizados que precisam para a Motor Honda, ela faz contrato de 10 dias, a empresa terceirizada não paga para os trabalhadores, está pagando abaixo do piso a convenção coletiva, muitos trabalhadores trabalhando aqui sem carteira assinada, e a gente viu agora que está constatado que é verdade. Por quê? Porque a empresa, a Motor Honda, tem aqui um documento aqui, nós mandamos um documento para ela para dar a relação de todas as empresas que estão trabalhando, ela não quis mandar a relação das empresas. E agora, ela soube mandar agora proibindo a paralisação da Motor Honda. Nós vamos gastar as nossas providências, que ela não pode proibir, que a gente taca o deixo dos trabalhadores. Agora que a gente viu aqui, vários trabalhadores falando, se eles falarem com o sindicato, a empresa manda embora. Então, isso aí se chama ameaça no seu trabalho. E nós vamos entrar com a ação também quanto à Motor Honda e à empresa terceirizada. E no caso, Cícero, muitos trabalhadores também trabalham sem o EPI, que é aquele equipamento de proteção individual que é obrigatório nas empresas? Olha, cada empresa tem que ter seu padrão, né? E aqui, a gente viu aqui os trabalhadores entrando com a farda de outras empresas. Tem trabalhador que trabalha aqui de sapato. A gente faz denúncia porque nós temos fotos disso aí. E eu acabei de falar agora com a responsável da Motor Honda. Ela veio dizer que fez uma fiscalização ontem e não tinha nada constatado. Como é que ela vai fazer uma fiscalização? Todo mundo vai saber que ela vai perguntar só as pessoas que não estão erradas. Então, nós vamos fazer agora, entrar com outra liminar agora, derrubando essa liminar. E nas próximas horas, a gente pode proibir a Motor Honda a qualquer momento, porque nós estamos em cima da lei. Ok, obrigada, Cícero. Esse é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Todas as pessoas que trabalham nessa empresa terceirizada, que presta serviços para a Motor Honda, estão aqui em frente da empresa fazendo todas essas reivindicações. A empresa Motor Honda entrou com um processo na justiça e conseguiu uma liminar onde é estipulada uma multa de 20 mil reais por hora, caso esses trabalhadores descumpram essa liminar. A gente vai continuar aqui conversando com esses trabalhadores, Mariana, e qualquer informação a gente traz durante as nossas programações, durante os nossos telejornais. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Meixa. A piama ao vivo do Distrito Industrial. Juliano. É isso, Mariana. Uma notícia triste aí para esses trabalhadores do distrito, mas agora eu trago uma notícia boa aí para quem trafega pelas ruas do Distrito Industrial de Manaus. É que mais uma fase das obras de recuperação viária da região devem ser iniciadas aí nos próximos dias. Olha só, 33 vias lá do distrito devem receber aí novo asfaltamento. As ruas esburacadas ainda causam perigo no Distrito Industrial de Manaus. Em vários trechos, os veículos precisam reduzir a velocidade e desviar para seguir viagem. Os que transportam cargas pesadas são os que mais representam perigo nessas vias. Quem trafega diariamente por aqui reclama. Eu sou trabalhador do Distrito Industrial com milhares de funcionários que estão aí dentro das empresas trabalhando. E depois que saem, ficam na lama, porque fica um meladeiro só. No mês passado, uma parceria entre Prefeitura e SUFRAMA por meio do governo federal deu início às obras de revitalização das ruas do distrito. Este trecho na bola da Samsung já recebeu os reparos. Nesta quarta-feira, o prefeito de Manaus entregou a documentação para que os trabalhos sejam feitos em mais uma fase. O documento entregue pela Prefeitura deve ser analisado pela SUFRAMA pelos próximos 15 dias em média. Só depois disso é que começam as obras no trecho mais crítico do Distrito Industrial de Manaus, quando devem ser recuperados pelo menos 36 quilômetros de vias. Até o início do ano que vem, 33 vias devem receber serviços de recapeamento asfáltico, pavimentação e drenagem. As empresas responsáveis pela obra devem fazer a manutenção pelos próximos cinco anos. Se aparecer algum buraco numa dessas ruas feitas por alguém que foi mandado trabalhar pela Prefeitura, essa empresa é obrigada durante cinco anos a vir aqui e dar garantia. 150 milhões de reais foram destinados pelo governo federal para a recuperação das vias. A meta também é atrair novos investidores ao Polo Industrial de Manaus. Nós temos agora uma equipe vindo de Israel, que está prevista agora para o final do mês de junho. E agora também estamos recebendo uma equipe chinesa, que também estamos em tratativa lá, juntamente com a Embaixada da China em Brasília. Que bom, né? Que venham novos investidores aí para a nossa Zona Franca de Manaus. Olha só, ontem teve início o Junho Vermelho, que busca conscientizar a população sobre a importância de doação de sangue. A campanha, que virou lei municipal em 2017, tem mantido aí abastecido o estoque do Hemocentro aqui na capital. A contagem regressiva é para deixar a fachada da Prefeitura de Manaus na cor vermelha. A presença do mascote já deixa clara a intenção do evento. Junho é o mês que órgãos públicos e instituições privadas abraçam a causa da doação de sangue. Este é o período em que há baixa de bolsas nos Hemocentros em todo o país. Pensando nisso, há dois anos a Prefeitura de Manaus resolveu incorporar o Junho Vermelho no calendário de eventos. A proposta partiu de um vereador da Câmara e virou lei em outubro de 2017. Sem dúvida, tive o maior prazer em sancionar uma lei que vem de iniciativa de um querido amigo, que é o vereador Fred Mota, que torna julho o mês vermelho, o mês do sangue, o mês da doação do sangue para nós mantermos os estoques do Hemocentro bem abastecidos, porque a partir de agora começam as festas. São muitas festas e nas festas, infelizmente, muitas pessoas se excedem e acaba tendo acidente aqui, acidente acolá. Nós temos que ter uma reserva de sangue. Além de conscientizar a importância de manter abastecido o estoque do Hemoã, trabalhos realizados pelo Fundo Manaus Solidária também deverão ajudar o próprio Hemocentro do Estado na coleta junto à população, através de campanhas, no decorrer do mês. Doe sangue, que eu tenho certeza que fará muito bem a todos que fizerem, dedicarem esse momento de amor a essas crianças, a esses adultos, a esses idosos, a essas pessoas que precisam tanto da nossa solidariedade. A Fundação Hemoã tem cadastrado 500 mil doadores, só que nesse total, apenas 10 mil são regulares. Para se ter uma ideia, para abastecer hospitais e prontos-socorros aqui do Amazonas, são necessários entre 7 a 8 mil bolsas de 450 mililitros. Hoje, esse número não chega a 6 mil bolsas. Sei que nesse momento está nos assistindo. Não custa nada, é um gesto simples, nobre, altruísta, solidariedade humana, acima de tudo, responsabilidade social. Só sabe a necessidade quem precisa. Às vezes, chegam familiares lá chorando, as pessoas desesperadas, querendo sangue. E nós nunca sabemos quando vamos precisar. E olha, a gente agora vai direto para as nossas redes sociais para mostrar para você que você pode acompanhar os bastidores, tanto dos 6 Horas Notícias, como também da nossa programação, dos outros programas. É verdade, Juliano. Olha aí, TV em Tempo Online. Você que está no Instagram aí, acessa aí a nossa página, arroba TV em Tempo Online, que a gente mostra todos os bastidores aí, de todos os nossos telejornais. O que a gente não mostra na sua telinha, a gente mostra no seu celular e no seu computador, né, Ju? É isso mesmo. E olha só, queria destacar essa foto, minha da Mariana, nessa moto maravilhosa. A gente vai ter essa moto aí, mostrando aqui para você na telinha da TV em Tempo. Essa moto pode estar na sua casa, se você comparecer na grande festa da TV em Tempo, nesta sexta-feira, lá na Arena Amadeu Teixeira, na Constantino Nery, 7 da noite, no grande lançamento do Maninho Show. Basta você levar 1 kg de alimento não perecível. A entrada é gratuita para você levar essa moto aí para a sua casa. E tem outros prêmios também, né, Mariana? Olha, pessoal que não sabe mexer no Instagram, aperta aqui nesse botãozinho, vamos mostrar aí, Manu, para você acertar aí, ó, seguindo, viu? Arroba TV em Tempo Online, aperta aí no seguindo, pronto. Você já vai receber todas as nossas fotos, todas as informações dos bastidores, do jornal, né, as brincadeiras que a gente faz por trás das câmeras, para a gente interagir, né, Ju? É bem divertido. E olha só, vamos para o Já Acordei? Bora, que já tem gente mandando foto para a gente, hoje a gente vai mostrar todos os nossos telespectadores que tomaram aquele café da manhã com a gente hoje, né, Ju? Está faltando só o nosso café, daqui a pouquinho, né? É, daqui a pouquinho. Vamos tirar uma foto? Vamos lá, olha, tira uma foto com a gente agora e manda também para a nossa produção através do nosso WhatsApp. Mas pose, homem, faz pose comigo. Calma, calma, vamos passar o WhatsApp aqui, ó, 993276649. Não vou deixar você passar essa vergonha, não. Bora tirar essa foto agora, vamos lá. Olha lá, Ricardinho. Mais uma, mais uma. Pronto, bora mostrar agora. Que bacana, que bacana. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais 6 Horas Notícias para você, ao vivo. São 6 horas e 48 minutos, Juliano. Não sai daí não, que a gente volta já já. Daqui a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?